Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar fazer o mesmo e é muito importante a sua inscrição porque mais da metade das pessoas que veem os vídeos não são inscritos no canal então o canal pode dobrar de tamanho e os vídeos podem chegar a mais pessoas não inscritas quanto mais inscritos, mais pessoas não inscritas recebem os vídeos, tá? Então ajuda o canal a crescer, vamos sortear aí uma camisa do seu time do coração quando o canal chegar a 100 mil, estamos aí em 83 mil, logo logo chega em 100 mil e quanto antes você se inscrever, antes a gente vai conseguir fazer esse sorteio, beleza? Esse vídeo é um patrocínio da Mais Ágil, quem que é Mais Ágil? Cara, você pode, você que tem lá o seu fundo de garantia por tempo de serviço preso lá na Caixa Econômica você pode sacar aí 10 anos desse fundo de garantia seu tem várias regras para isso e quem vai te ajudar é o pessoal da Mais Ágil eles são especializados em te ajudar a você a resgatar o seu fundo de garantia que está preso lá, que está parado lá essa grana você poderia usar para um monte de coisa para comprar um computador novo, um celular novo dar uma entrada no carro, pagar as dívidas dar uma passeada, viajar, fazer o que quiser só não deixa o dinheiro parado lá então galera, vai lá no link aí do que está no primeiro comentário aí fixado na descrição do vídeo também e entre em contato com o pessoal da Mais Ágil vamos que vamos, hein? vai lá, vamos resgatar essa grana e movimentar esse mundão aí portanto, portanto, vamos aí para o vídeo depois desse recado da Mais Ágil aí vamos falando aí que o Flamengo intensificou aí a preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense esse domingo lembrando que o Flamengo está em segundo lugar do campeonato ali três pontos atrás do Botafogo com um jogo a menos, né? então o Flamengo pode equiparar ali a campanha do Botafogo, né? igualando os jogos lembrando que o jogo que o Flamengo tem para fazer ainda é contra o Internacional que foi adiado por causa dos acontecidos que tivemos aí recentemente, né? então o Inter está com esse jogo atrasado com o Flamengo e aí, velho, tem aquele negócio, né? Flamengo com campanha de campeão, né? então está de pau a pau com o Botafogo aí e o Flamengo treinou para o Atlético Goianiense e conforme a apuração aí da imprensa Wesley e o Eric Pulgar treinaram normalmente nessa sexta-feira e fica à disposição do técnico Tite para o confronto do Atlético Goianiense então são dois reforços aí que o Flamengo ganha o que é de Falk é o Bruno Henrique, tá? ele não treinou em campo com o elenco ele participou de atividades com o fisioterapeuta no gramado mas separado dos companheiros o atacante ainda se recupera do entorce do tornozelo direito e, portanto, está fora do jogo contra o Atlético Goianiense talvez, né? talvez possa jogar contra o Palmeiras, né? o Palmeiras no próximo que já está se preparando aí para o jogo contra o Flamengo tem o jogo também agora no sábado aí do Brasileirão mas disse, né? tem um burburinho lá que o Palmeiras vai pôr o time alternativo no Brasileiro e vai priorizar as Copas, tá? então, contra o Flamengo o Palmeiras vai estar com um time que vai ser poupado e está se preparando dois reforços aí para o próximo jogo porque o Estevam que está machucado e o Mike que não atuaram pelo Palmeiras nos últimos jogos, né? treinaram normalmente nesta quinta-feira e devem retornar para o jogo contra o Flamengo na quarta, dia 31, tá? a ideia da comissão técnica do Palmeiras é não relacionar os atletas para o duelo deste sábado agora contra o Vitória no Brasileirão no Allianz Parque, tá? então, o Flamengo está com esse com o Pulgar e com o Wesley e o Palmeiras trazendo o Estevam e o Mike, tá? então, né? vamos ver, né? a expectativa é muito grande, velho para este jogo, né? a gente vai falar muito deles ainda, né? são dois jogos agora dia 31 se não me engano outra dia 6 ou dia 7 cara, que loucura, velho que loucura vai ser punk o negócio aqui a expectativa é grande, tá? mudando de assunto vamos falando aqui o Lohan, né? esse dia até questionei em uma live aí pô, o que aconteceu com o Lohan? não está jogando? foi afastado? eu sei que ele está renovando o contrato e aí, na reportagem do Coluna do Fla aqui fala os motivos que levaram o Flamengo a descer o Lohan para o Sub-20 foi para o Sub-20, tá? ele perdeu espaço no Flamengo e o Tite, né? e ficou de fora da lista aí dos jogos contra o Criciúma vitória no profissional ele que tem 18 anos desceu de categoria para reforçar o Sub-20 no comando lá do Felipe Luiz e um dos motivos que levou o Flamengo a descer o Lohan foram as últimas atuações dele que não foram tão boas e a torcida impaciente ficou vaiando o moleque então para blindar para dar uma segurada para não deixar o moleque balançar muito devolve lá para o Sub-20 joga tranquilo e está arrebentando lá pelo que eu vim aqui está arrebentando, né? internamente o Flamengo considera normal oscilação de jovens jogadores para o profissional é óbvio, né? isso é normal todo mundo sabe disso, né? contudo o Flamengo já planejava que o Lohan integrasse o time comandado pelo Felipe Luiz para jogar o Mundial de Clube Sub-20 contra o Olimpiakos da Grécia então o moleque já tem uma experiência profissional foi decisivo aí na Libertadores e agora vai disputar o Mundial lá com o Olimpiakos da Grécia beleza? tá assim ó e ele tá com uma renovação em pauta, né? que a ideia do Flamengo é renovar com o contrato do Lohan só que ainda não se movimentou aí para assinar papel nenhum, tá? até então o vínculo com o Flamengo termina em 2025 né? as partes entretanto né? os dois o staff do Lohan e o Flamengo combinaram um novo acordo verbal por mais cinco temporadas tá? e de acordo com o GE o entendimento entre as partes por mais cinco temporadas aconteceu em maio e está previsto para ser colocado no papel quando o Lohan completar 18 anos né? porque a FIFA não permite contratos acima de 3 anos com menores de idade contratos acima de 3 não pode com menores de idade só quando ele completar 18 contudo o Lohan fez aniversário no dia 4 de julho até agora não renovou o vínculo com o Flamengo no entanto no momento o clube e os empresários do jogador tem um impasse nem falou qual aqui e não permitiu que o novo contrato foi assinado vale ressaltar que o jovem de 18 anos é agenciado pela mesma empresa do Vini Júnior Lucas Paquetá e do Hendrik do Palmeiras enquanto isso quando não resolve a situação do contrato ele segue a disposição do Flamengo sobre o comando de Felipe Luiz vai continuar na equipe sub-20 e vai fazer mais 5 partidas no Brasileirão da categoria até o Mundial vai estar treinando ali e tal o moleque com certeza vão chegar no acordo claro né? pelo potencial que ele tem a gente sabe que o moleque é bom de bola o staff dele deve estar não, peraí está exigindo alguma coisa que não está aparecendo aqui mas logo aparece logo a gente vai ficar sabendo o que está pegando aí nesse jovem no contrato desse Lohan que o cara é bom de bola é bom de bola é uma das grandes promessas na minha opinião do futebol brasileiro eu acho que ele já é maduro já e eu fiquei muito triste quando vi a torcida do Flamengo vaiando não pode vaiar moleque dele moleque é novo é criança vamos saber em verdade não tem aquela estabilidade emocional embora você olha o Lohan dá a impressão que ele já é bem maduro então tomara que não tenha sido afetado tomara que ele esteja entendendo essa oportunidade que ele está tendo agora vai jogar à vontade sem exceção de saco sem grande pressão e vai jogar o Mundial que é a coisa mais gostosa do mundo que jogar o Mundial e ter a possibilidade de ganhar e ganhar que é bem provável que possa acontecer então vamos aguardar e boa sorte para o Lohan logo logo a gente está vendo ele no Flamengo titular de novo no profissional e seleção brasileira quem sabe na próxima copa a gente tem uma geração que promete se não for estragada lá na Europa de novo vamos aguardar tem que arrumar um técnico também que leve essa molecada para jogar bem lá finalizando esse vídeo aqui queria falar sobre o estádio próprio do Flamengo não vou finalizar aqui não tem mais uma outra coisa que vou falar depois então primeiro vou falar aqui do Flamengo definir o valor para despoluir o terreno do gasômetro e vai construir um estádio próprio tem um problema lá no gasômetro que é contaminar o terreno então antes de desconstruir o estádio Flamengo já estipulou vai ter que fazer uma limpeza lá e já estipulou lembrando vai ter aquele leilão lá da prefeitura que vai ficar em 130 milhões de reais mais ou menos não vai passar muito disso e aí depois vai ter que gastar mais uma grana e o Flamengo estipulou cerca de 21 milhões de reais para limpar o terreno então por que tipo assim a prefeitura do Rio de Janeiro já gastou cerca de 7 milhões em uma área de 27 mil metros quadrados para despoluir a área utilizada para construir o terminal gentileza sendo assim o terreno do gasômetro é 3 vezes maior o Flamengo estima pagar 21 milhões uma conta de padeira o cara fez 7 3 vezes mais 21 tá certo 7 vezes 3 21 é isso que o Flamengo vai pagar e aí está precisando agora de um licenciamento ambiental outro ponto importante é que precisa desse licenciamento antes de construir o estádio no entanto o Flamengo espera conseguir com facilidade com a esfera do INEA Instituto Estadual do Ambiente o Flamengo assim está cada vez mais perto de ter todas as licenças para ter o seu estádio próprio próprio né Arena Mengão Arena Azico estão falando um monte vamos ver como vai ser com certeza vai vender vai ter o tal do Naming Right que ganha muita grana que esse negócio é um absurdo que coisa como um movimento de dinheiro de futebol o cara paga milhões para ter o nome no estádio meu Deus do céu milhões para ter o nome na camisa coisa de louco isso e no Brasil imagina na Europa quando que não tem mais meu Deus do céu e agora sim vamos finalizar tentar não ser muito muito demorado aqui tem uma reportagem aqui do cidadeverde.com bem interessante falando das sete maiores promessas do futebol brasileiro atual matéria do dia 26 do 7 hoje 15 horas os caras lançaram isso aqui então assim ele fala assim as sete maiores promessas do futebol brasileiro lembrando que fez um adendo assim sabia que Romário Ronaldo Fenômeno Ronaldinho Gaúcho já foram apontados como promessas do futebol brasileiro e foi promessa e já viu o que aconteceu né então agora ele está falando as sete promessas de hoje começa com Juan Índio do cruzeiro centroavante tá se destaca pela força física capacidade de realizar acelerações em momentos decisivos é capaz de atacar muito bem os espaços livres com ótimo timing demonstra que ele tem técnica para realizar finalizações nessas situações o cara é bom de bola em 23 foi 16 gols em 17 jogos no sub 17 outro jogador segundo Souza dos Santos ó ele teve o ano dele no sub 17 de 23 participou da seleção brasileira ao jogar também no sub 20 estreou pelo profissional contra o Mirassol sua força altura qualidade técnica e velocidade são habilidades que chamam atenção e permite que ele jogue bem variadas posições seja como zagueiro ponta esquerda e lateral esquerdo cara olha a versatilidade do cara zagueiro ponta esquerda e lateral esquerdo deve ser muito bom esse moleque grande técnica e capacidade física potencial para ganhar espaço no elenco e se destacar muito bom terceiro Breno Bidon do Corinthians é um destaque lá do sub 20 do Corinthians está na base desde o sub 17 tem boa capacidade técnica e capacidade de ajudar o time defensivamente quando o time está sem a posse de bola sabe jogar sem bola jogador moderno aquele negócio fisicamente ainda está em desenvolvimento mas apresenta qualidades interessantes para a posição que ocupa especula-se que está sendo monitorado por grandes times da Europa como o Bayern de Munique realmente eu já vi esse negócio aí cara que realmente esse moleque é bom de bola o Lohan do Flamengo dispensa falar aqui o quarto aqui moleque é bom de bola demais tem força física capacidade de finalização muita velocidade e dispensa comentário a gente já conhece inclusive acabamos de falar dele aqui o quinto aqui Rayan do Vasco jogador com muita força física capacidade de finalização e velocidade ele teve destaque desde muito cedo na base como ponta mesmo antes de começar a ser utilizado como camisa 9 no profissional as características físicas do Rayan permite que ele jogue em ambas posições como ponta e como 9 torna o jogador eficaz em diferentes situações então mais um jogador um grande ativo do Vasco no futuro o sexto Pedro Lima é do esporte do Recife ele se destacou no sub-17 teve uma convocação na seleção brasileira e titular na sub-17 ele tem sua boa capacidade física velocidade força mobilidade e desde o início de 24 é titular no time profissional do esporte moleque também novo deve ter uns 18 anos já é titular do esporte ele tem enorme potencial capacidade de jogar no futebol europeu no futuro caso continue se desenvolvendo como esperado é uma das maiores promessas do esporte nos últimos anos que coisa e o sétimo e último da lista aqui é o Alisson Santana do Atlético Mineiro do Galo teve também destaque no sub-17 atuou prioritariamente pela ponta direita uma posição que deve se desenvolver em alto nível tem boas qualidades físicas como técnicas apresenta um bom resultado tem drible força agilidade e explosão para troca de direção consegue criar várias jogadas ofensivas para a equipe em situações de cruzamento ou finalização a gol moleque é completão estilo de jogar bastante peculiar características quase únicas no Atlético Mineiro tem melhorado também a sua frequência e uso da perna não dominante o que é importante jogar com as duas pernas pode contribuir para o seu jogo a longo prazo então sete jogadores fazendo aqui Juan Índio do Cruzeiro Souza do Santos Breno Bidon do Corinthians Lohan do Flamengo Rayan do Vasco Pedro Lima do Esporte e Alisson Santana do Atlético Mineiro essa lista aqui do site cidadeverde.com não fala quem que é o cara que fez a lista só do site aqui então vamos que vamos o que você achou você acha que tem algum outro jogador que entra aqui eu não vi o Estevam aqui não sei porque que não colocaram o Estevam mas fazer o que e o Palmeiras tem outros jogadores também ali e os Flamengo também tem muito eu acho que vamos ver essa nova geração que está chegando aí essa molecada de 18, 19 17, 19 anos promete bastante o que a gente precisa esperar é saber se quando eles forem para a Europa que vão não adianta vão tudo para a Europa chegar lá vão ser condicionados a jogar aquele futebol limitado lá europeu que é um futebol eficiente um futebol que hoje é um futebol moderno mas que para nós brasileiros é estranho porque a gente sabe da nossa ginga a gente tem rebolado e os caras não tem só que chega lá vai cedo para lá perde o rebolado porque os caras não gostam porque se jogar se permitir o rebolado eles são humilhados essa que é a verdade humilha olha o que estão fazendo com o Vini Júnior lá só para você ter uma ideia beleza? no mais tudo tranquilo até o próximo vídeo até mais tchau 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 tchau